Gravando a nossa aula de hoje, dia 10 de novembro de 2020, com a turma do sexto anual pelo Colégio Evangelico Campo Grandense. Bom dia, alunos! O professor está muito feliz de estar aqui com vocês novamente, depois de uma semana de provas. Espero que todos tenham ido muito bem na prova de ensino religioso. Nessa semana iniciaremos uma nova etapa dos nossos estudos, já fechamos os estudos sobre os heróis da Bíblia, hoje estaremos falando sobre Gálatas 5, 22 e 23, que vai falar justamente do que o Espírito Santo de Deus causa em nossa vida e quais os frutos do Espírito Santo, que é o fruto amor que gera todos os outros, que nos torna pessoas melhores, pessoas amáveis, de longo ânimo, bondosos, fiéis e que tem domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade. Todas essas características que são cristãs, que nos tornam pessoas melhores e, sendo pessoas melhores, temos uma vida e vida em abundância. Seria, professor, uma vida em abundância? Uma vida feliz, longe das drogas, das bebidas, da prostituição, do medo, da falta de paz, das brigas, do roubo, da mentira. Então, a Bíblia é um livro perfeito para nos ensinar e nos dar características de pessoas que são felizes e que são dinâmicas nesse mundo, que não se contaminam com os desejos da nossa carne. Professor, então, significa que dentro da nossa vida a gente tem um desejo carnal. Significa que a nossa carne, essa pele aqui, juntamente com a nossa mente, ela passa a nossa vida inteira desejando coisas que não são agradáveis para nós. Louco, né? A gente lutar contra as coisas que a gente quer, mas que não contribuem, não somam para a nossa vida e, às vezes, nos destrói e tiram a nossa própria vida, muitas vezes, de forma física. Então, o mundo, ele é um local muito injusto. Se você for perceber e for avaliar profundamente o mundo, você vai ver que o mundo tem muitas tristezas, né? Tem mãe que mata o próprio filho, pai que estupra a própria filha. Você vai ver pessoas que tiram a vida da outra por 10 reais por causa de política, né? Brigam por quem é o prefeito, quem é o vereador. Hoje de manhã, um vereador estava fazendo uma live e recebeu dois tiros, né? Um na perna e um no braço. Então, o mundo tem muitas atrocidades, muitas coisas ruins, né? Pessoas que roubam dos mais pobres, pessoas que dão calote, né? Compram e não pagam, enganadores. O 171, né? Estelionatários, pessoas que ligam para os velhinhos falando que depois tem um dinheiro na conta ou pede dinheiro para depositar como se fosse um amigo e a pessoa deposita. Então, o mundo é realmente uma guerra. Não só essa guerra de seres humanos, que a gente tem que cuidar da nossa casa, a gente coloca cerca elétrica, a gente vai para a escola com medo, né? A gente anda no trânsito com medo de alguém bater na gente. A gente entra na internet sem saber quem vai conversar com a gente, de alguém expor a nossa vida. Tem essa guerra de humanos, mas tem a guerra que é espiritual, aquela guerra mental nossa, né? Aquele desejo de roubar, o desejo de namorar antes da hora, se apaixonar por alguém que não gosta de você. E pessoas que são maltratadas e continuam com a pessoa, né? Quantas mulheres no mundo são espancadas, o marido bate, sopa no rosto, no olho e a pessoa ainda continua gostando dela. Então, a nossa vida, ela é intensa, né? E ela precisa de ter valores cristãos, princípios, para que a nossa vida, que já é intensa. Por natureza, a gente já vive num mundo dinâmico e super difícil, com muitas pressões, né? O mundo vai pressionar você, usar droga, beber, fumar, se prostituir, namorar antes do tempo, não estudar e fazer coisas que interrompem a sua vida, né? Pode ser que você capote um carro ou você tenha amigos que não são legais com você. E aí, quando você tem um encontro real com a Bíblia, com o cristianismo, você se torna um pequeno Cristo que imita Jesus. Professor, então a Bíblia toda, ela foi escrita para que nós imitássemos Jesus, né? A gente sempre precisa de pessoas que são exemplos. Esse livro, dessa grossura, com tantas páginas, tantos capítulos e versículos, ele foi escrito justamente para que a gente imitasse a Cristo. Professor, e como que, o que que Cristo fez? Ele era uma pessoa calma, bondosa, amorosa, que amava as pessoas de forma incondicional, que confiava em Deus, que tinha uma vida plena, que não se corrompia, que não mentia, que não desobedecia os pais, que não colava na prova, que não fazia maldade para ninguém. Ele desejava o bem para todos, mesmo as pessoas fazendo mal a ele. Então, você vai pegando as características de Jesus, você vai ver, meu Deus, como ele é top, como Jesus fazia tudo de forma sobrenatural e a gente imitando um pouquinho dele, a gente nunca vai conseguir ser tudo, mas se a gente conseguir imitar um pouquinho de Jesus, a gente se torna uma pessoa muito mais feliz, muito mais calma, muito mais santa, a gente nunca será preso, a gente não vai roubar, a gente não vai matar, a gente não vai ter inimizades, as pessoas vão querer andar com a gente, nós vamos ser pessoas legais, porque a gente não vai trair os nossos amigos, a gente não vai fofocar do amigo, a gente não vai falar mal de alguém, a gente não vai trocar soco por ninguém e a gente não vai fazer raiva para ninguém, né? Quantas pessoas odeiam uma outra porque a pessoa faz raiva para você, ela te humilha, ela te critica, ela tem inveja de você, ela acha, ela te critica, ela quer trocar soco, ela quer ser melhor do que você, ela demonstra que é melhor do que você e isso vai se distanciando dela, vai te trazendo tristeza. Então, professor, a Bíblia é um livro fantástico, ele é bem grosso, com muitas instruções, mas Deus deixou um aplicativo para instalarmos em nós, vamos dizer assim, na nossa linguagem atual, que é o Espírito Santo, quando ele entra dentro de nós, ele nos dá essa capacidade de sermos pessoas melhores, então eu vou ser amoroso, bondoso, longânimo, perdoador, vou ter fidelidade, mansidão e vou ter domínio próprio sobre a minha vida. Isso que eu acho massa. Professor, então você é um cristão verdadeiro? Sim, desde os meus três anos. quando eu fui para a igreja e percebi que eu tinha muito mais benefícios servindo a Deus do que não servindo, então um amigo meu que usava droga, não usava, um amigo meu que era bravo no futebol, que socava todo mundo, brigava e eu não brigava. Quando eu vi que eu não falava palavrão, que eu era muito obediente aos meus pais, né? Minha mãe me dava uma direção, eu confiava naquela direção. Quando eu tinha algum problema emocional, né? De eu me sentir feio, de uma menina não gostar de mim, de eu me sentir inferior, de não ter amigos e achar que ninguém ia gostar de mim, que eu não conseguiria aprender alguma coisa diferente, a computação, ou tocar um instrumento, ou ter uma voz bonita para cantar. Todas as vezes que eu ia tendo conflitos que nós temos na nossa idade, né? Será que eu sou bonito? Será que alguém gosta de mim? Será que meus pais me amam? Será que eu vou ser uma pessoa inteligente? Todos esses conflitos são resolvidos em Deus, porque aí ele coloca as nossas emoções assim, ó, bem encaixadinho, igual um relógio de parede e um relógio de pulso. Funcionando certinho, cada engrenagem na sua engrenagem, fazendo da gente uma pessoa muito mais tranquila e bem resolvida. Eu amei essa palavra quando eu ouvi na idade de vocês. eu queria ser uma pessoa bem resolvida. O que é uma pessoa bem resolvida, professor? É uma pessoa que sabe o seu valor, então eu nunca posso me sentir inferior a ninguém, mas também nunca posso me sentir superior a ninguém. Eu não me sentir superior a ninguém não significa que alguém vai ser superior a ninguém, porque eu nunca vou deixar. A pessoa vai querer, vai... Ah, eu sou superior. Não, eu nunca deixo a pessoa ser maior do que eu, porque eu sei o meu valor. Mas também aquele que quer ficar debaixo de mim, que quer ser inferior a mim, eu falo, não, cara, eu desço ao tamanho dele. Nós podemos ser amigo, mesmo você sendo uma pessoa assim, morando numa casa simples, mesmo você não sabendo falar, às vezes você não sendo uma boa aparência. Qualquer coisa que você acha que pode ser menor do que eu, não será. Professor, qual os benefícios de ter uma vida cristã? Você não vai ser preso, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai levar um soco na cara gratuitamente, não traindo a sua esposa, você não corre o risco de perder todos os seus bens, de sofrer um divórcio e ter os seus filhos no futuro vivendo separados de você. Se você tem uma pessoa que é calma e quer ter um casamento sólido, esperar o tempo certo, você vai ver que Deus vai te dar tudo aquilo conforme a tua fidelidade. Quanto mais você esperar, é como se comesse uma fruta verde. Lembra quando a gente vê uma fruta bem bonita no pé e você fala, será que eu vou comer ela agora? E aí você fala, não, vou esperar ela amadurecer. Aí ela vai amadurecendo, amadurecendo. Quando ela está bem madura, você vai lá e tira ela facilmente e aí você come aquela fruta deliciosa, com todo o sabor que ela tem pra dar, bem rosinha, bem vermelha, aquela manguinha perfeita. Mas amadurecer tem um tempo, né? E aí o segredo da vida, quando eu tinha a idade de vocês que eu percebi, eu falei, sempre que eu for a pessoa que mais esperar é onde eu vou ter os melhores benefícios. Então todo mundo queria casar mais cedo, queria namorar mais cedo, queria fazer coisas, usar drogas, beber, queria ir pra balada sem ter idade, né? Às vezes querendo ser maior de idade já e tal. E eu sempre ficava pra trás, eu pensava, não, vou esperar mais um pouco. E aí, nessa esperar, nessa questão, eu tinha mais os benefícios, porque eles brigavam e eu não tava na briga. Muitos deles foram presos no dia e eu não tava na briga. Aí sumia alguma coisa de um roubo e eu não tava envolvido. Eu nunca tava nas coisas que eles aprontavam, porque eu sempre tava um passo atrás. Legal, professor, coloca aí um slide pra gente, pra gente entender então como vai funcionar a nossa aula de hoje. Voltando aqui. Estudaremos hoje sobre Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é... O que Deus gera na gente, professor? Fidelidade, mansidão, que é a humildade e domínio próprio. Vamos focar nesses três hoje. A fidelidade tem a ver com as nossas amizades, né, professor? Então, quando eu tenho um amigo e eu sou fiel a ele, a gente tem uma amizade aí por 20, 30 anos. 40 anos, porque a gente é fiel, a gente não engana uma outra, a gente não mente. A mansidão, professor, me ajuda a ter um controle sobre as minhas emoções. Então, eu não sou uma pessoa agressiva, eu não sou uma pessoa que fala alto, que xinga, que revida com força. E eu também tenho humildade, eu sei me colocar diante das pessoas e eu sei o meu valor e o valor das pessoas. Então, eu tenho amigos muito simples e tenho amigos muito ricos e tenho amigos que são altamente inteligentes, tenho amigos altamente simples também e que são... Assim que ninguém gosta de brincar com eles e eu gosto de estar junto. E também, você pode ter o domínio próprio, onde você controla todas as suas emoções. Você tem vontade de roubar e você não rouba. Você tem vontade de namorar e não namora. Você tem vontade de não estudar e você estuda. Porque sempre a tua mentalidade, o seu cérebro vai estar falando, olha, vai dormir, vai assistir Netflix, vai jogar videogame. A sua mente, ela está programada para não querer estudar. Você querer ir buscar um livro e fazer as matérias e se preparar, porque aquilo vai gerar energia, vai te consumir energia. E já o videogame, o Netflix, o computador, o WhatsApp, a internet, ele vai te dar um lazer. Você vai se interter. Você não vai ter nada de se esforçar para fazer aquilo. Professor, mas eu tenho que fazer isso? Com certeza, você pode jogar videogame, pode entrar na internet, pode fazer todas as outras coisas que são saudáveis. Mas as coisas que vão gerar futuro em você, elas vão te tirar a energia. Então você vai ter que ter um domínio próprio das suas emoções. Então quando Deus entrar no teu coração, através do Espírito Santo, a Bíblia está garantindo que ela foi escrita para te trazer um equilíbrio para que você tenha uma vida abundante. Muito top, né? E a isso eu me cantei com o cristianismo. Eu, na idade de vocês, eu me livrei de muitas coisas. Eu nunca fui preso, nunca fui para a cadeia, eu nunca fui maltratado, vamos dizer assim, uma pessoa. Eu nunca voltei de uma balada bêbado, não tive um pó, nunca cabotei um carro, nunca fui xingado pelos meus pais. Você some daqui porque você não vale nada, você é um drogado, você é um desobediente. Quantos pais expulsam os filhos da casa, não tem satisfação, não tem alegria com aquele filho. Os pais falam, esse filho só me dá desgosto. Isso não vale nada, isso não quer ele perto de mim, manda o filho para outra cidade, interna eles numa clínica. Então, passar por isso é ter uma vida de tristeza, né? Se viver brigando com seus irmãos, isso não vai te gerar a vida. Então, professor, quando o ensino religioso chega aqui para mim, como aluno, qual a versão da sua Bíblia? A Ana Paula está perguntando qual a versão da minha Bíblia. Deixa eu ver essa aqui, Almeida Edição Contemporânea. Olha aí que legal essa. Almeida Edição Contemporânea. Essa aqui chama Bíblia Thompson. É uma Bíblia de estudo, ela é bem gigantona, ela vem com bastante estudo. No finalzinho ela tem mapas, tem um monte de coisa para você estudar a Bíblia. É bem legal, é uma Bíblia de estudo. Tem várias Bíblias que já são para você estudar mesmo, elas são Bíblias que já vêm com as referências aqui para você buscar outros capítulos, outras histórias que estão correlacionadas. Muito legal. Muito boa a sua pergunta, Ana Paula. Vivenciando os aspectos práticos da santificação. Então, professor, a Bíblia é um livro, além de espiritual, é um livro prático. Ela já fala assim, faça isso que vai dar certo. E eu sou apaixonado por fazer coisas que dão certo. Quando a gente aprende alguma coisa no celular, puxa, isso aqui deu certo. Você usa um aplicativo, você faz alguma coisa e fala, cara, isso aqui resolveu minha vida. Você aprende a editar um vídeo, no videogame você aprende um password, uma senha, um atalho. Você fala, puxa, é aqui que está o ponto certo. Não é legal a gente aprender dicas que resolvem o problema das nossas vidas? A gente fica encantado. Você fala, puxa, era isso que eu precisava. As nossas mães, quando descobrem alguma coisa, um material de limpeza, uma fórmula de lavar roupa, ou de fazer uma comida, fazer uma sobremesa. Quando você junta toda aquela fórmula do bolo, de fazer uma receita, você fala, fiz tudo certinho. Não é que o pudim ficou perfeito. Não quebrou, o bolo ficou bem confeitadinho, bem recheadinho. Aquela pizza que eu fiz, aquele bolo de chocolate, aquele doce, aquela sobremesa. Porque você seguiu exatamente a receita. Se você um dia fizer alguma coisa aí na culinária, quem gosta do Masterchef, vai ver que tudo na vida tem uma receita. E aí você, ó, dois ovos, duas xícaras de trigo, um fermento, meia xícara de óleo, bate no liquidificador, aí põe uma pitada de sal, põe no forno por 25 minutos. Aí você fala, olha, tudo que eu fiz, o bolo saiu do jeito que eu vi lá no YouTube ou eu vi na revista. Então Deus também, quando ele deixa a Bíblia, ele deixa uma receita. Ele fala, ó, se você fizer exatamente o que eu tô te falando, porque eu já fiz e já experimentei, né? Por que que a gente segue uma receita? Porque alguém já fez. E a pessoa errou e viu se dava certo ou não. Então a Bíblia, com esse livro tão gigante, tão grosso, aqui tem histórias de pessoas que fizeram a coisa certa e das pessoas que fizeram a coisa errada. E da mesma pessoa que fez a coisa certa, fez a coisa errada. E a Bíblia não deixou de colocar. Ela não escondeu as coisas que deram errada, né? Às vezes que você foi infiel, às vezes que você traiu, né? Sua esposa. Às vezes que você mentiu. Todas as vezes que Deus fala, ó, não minta. Ah, mas às vezes é bom mentir, porque nem tudo dá pra falar a verdade. E aí vem a consequência. Você é mandado embora, você é expulso, você perde uma amizade através da mentira, né? Pensa aquele amigo que nunca mais quer falar com você porque você mentiu alguma coisa. O cara fala, some da minha vida, eu nunca mais quero ser seu amigo, nem aqui nesse planeta e nem no outro. Você regala o olho e você fala, meu Deus, o cara ficou chateado mesmo, hein? Pessoa, uma pessoa, um amigo, uma menina chega em você, você é um mentiroso, um idiota. Você é a pessoa mais horripilante do mundo. Não é? Deve ser horrível alguém falar isso de você, né? Mas porque você descumpriu algum princípio bíblico. Ou você mentiu, ou você enganou, ou você roubou, ou você fofocou. Ou você foi falso, ou você foi invejoso. Tudo que a Bíblia fala que é pecado, a falsidade, a inveja, a mentira. Ou você foi ganancioso, tentou ganhar e passar na frente da pessoa. Ou você tentou levar vantagem, né? Então, cada vez que você descumprir a Bíblia, você vai sofrer uma consequência. Próximo. Santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Professor, então significa que a santificação é um processo em que eu me torno uma pessoa mais decente. Então, eu só preciso não falar palavrão, obedecer aos meus pais, ser uma pessoa mais calma e adquirir o fruto do Espírito Santo. Ter um domínio próprio sobre as minhas ações. Todo desejo que eu tiver de maldade, eu tenho que me controlar, porque todo ser humano tem desejo de maldade. A gente não dá vontade de socar alguém, de xingar, de ir lá na rede social e comentar. Quantas vezes a gente fala, eu vou comentar isso aqui. Eu vou comentar, eu vou comentar, eu vou esculhambar. Aí você fala, não, não precisa não. Deixa isso quieto. E aí, você fala alguma coisa na internet, você fala, eu vou postar isso aqui. Você fala, não, isso aqui não vai dar legal, eu não vou postar não. E aí, quando você não posta, você traz uma consequência boa para a sua vida. Então, você não foi lá e não criticou, você não falou, você não agiu daquela forma, né? Você não mandou aquela mensagem, você falou, eu vou mandar, eu vou mandar essa mensagem aqui no WhatsApp, né? Porque aquela pessoa vai ver. Você fala, não, eu vou me controlar. Então, a Bíblia quer que você tenha um domínio próprio de você mesmo. E isso vai gerar uma santificação. E a Bíblia fala que quando você se santifica, amanhã mesmo, Deus faz maravilhas na tua vida. E aí, as coisas começam a dar certo. Você começa a ser bem tratado pelos seus pais, eles, seus irmãos. Você tem uma amizade linda com seu irmão, com seu irmão, com seus primos, seus tios. Você se dá bem com os pais dos seus amigos, né? Os pais dos seus amigos falam, esse cara aí, essa moça, ó. Top das galáxias. Quero você ir andando com ele. Que esse menino aí é top. Ele é inteligente, decente. Ele só fala coisas boas. Eu nunca vi ele xingando, nunca vi ele brigando. Eu não vejo vocês dois brigando. Quero que vocês estejam juntos. Você já ouviu essa frase de algum pai de um amigo seu? Ou de uma amiga? Olha, esse guri aqui, eu quero você andando com ele. Essa moça aqui, você pode andar com ele porque ele é uma pessoa top. É um menino decente, inteligente, legal. E aí você se torna uma pessoa muito mais feliz e realizada. Próximo, professor. Então, como que a gente aplica, professor, esses princípios do Espírito Santo na nossa vida? A Bíblia diz em Efésios 4, 13, que o desejo de Deus é que todos cheguemos à unidade da fé. É onde você tem uma fé plena em Deus. E tendo conhecimento do que Deus fez e das maravilhas dele, você chega à perfeita varonilidade. O perfeito caráter. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a Bíblia quer que você seja parecido com Jesus. Até que a minha Bíblia, Gálatas 5, 22, está escrita. Mas o fruto do Espírito é. Isso, perfeito, Ana Paula. O que o Espírito Santo gera em nós? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É a mesma coisa? Então, a Bíblia continua dizendo que se você está em Cristo, você é uma pessoa que tem amor, você tem uma alegria imensa, que é o gozo, paz, longanimidade, ou seja, você é animado por um longo período. Já viu a pessoa que está sendo desanimada? Então, uma pessoa longanimidade tem a ver com estar animado por um longo tempo. Benignidade, que trata sempre com o bem. Tem bondade, tem fé, tem mansidão, tem temperança. E a temperança tem a ver com tempero, né? Que legal isso aqui. É quando o tempero, o que é que é? É a combinação de coisas. Você já viu um tempero? O tempero coloca alho, sal, pimenta. Normalmente, já forma um tempero. O alho e o sal já é um tempero. Aí a pimenta, aí você coloca alecrim, coloca pimenta do reino. E tem várias, a pimenta de cheiro, coloca cebolinha. Então, o tempero é um pouquinho de cada coisa. A Bíblia fala que a temperança também, dentro das nossas vidas, também é assim. Foi muito legal estar com vocês em mais uma aula de hoje. Espero que vocês estejam indo muito bem nas outras aulas, né? Estamos aí encerrando mais um ano. Já estamos em novembro, dia 10 de novembro. E aconteceu muita coisa no nosso planeta. E nós achávamos que iríamos voltar rapidamente e não voltamos. Estamos aqui na nossa tela. Tão, 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 tão. É nessa tela aqui que nós estamos. Só falando com vocês. Ixi, eu acabei colocando aqui. Sai da tela cheia. Alguma pergunta, algum comentário da nossa aula de hoje? E aí, o que vocês aprenderam? Pra se tornar pessoas melhores com o fruto do Espírito Santo? Então, professor, o que é que nessa semana vocês tenham? Amor, gozo, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança que tem a ver com domínio próprio. Mateus falou, estamos sem perguntas. Mais alguém quer comentar a nossa aula de hoje? Fazer alguma pergunta? Podem ler essa semana o livro de Gálatas também, que é um livro muito legal, que é uma carta aos Gálatas, que é um povo que Paulo envia pra eles, pra que eles se tornem pessoas melhores. Então, a Bíblia sempre direcionando o ser humano a um nível mais profundo. Não havendo perguntas, até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês. Ótima semana. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.